Olha só, em Aracatuba, a população tá sofrendo bastante com problemas no esgoto. Tem muita gente, sabe fazendo o que? Jogando lixo na rede. Que não pode, né pessoal? Tanto que o número de manutenções tem aumentado dia após dia na cidade. Na casa da dona Cleusa, todo o óleo de cozinha usado vai direto pra essas garrafas aqui. Ao invés de jogar na pia, como muita gente faz, ela reutiliza o óleo e faz sabão. Uma rotina que já dura mais de 10 anos. Eu uso óleo pra fazer sabão, a gordura é limpada com jornal e posta no lixo. Evitar pra pôr a gordura na caixa, no esgoto, então eu limpo sempre a caixa de gordura também. Ela faz tudo certinho, economiza e ainda preserva o meio ambiente. Mas a situação em Aracatuba não é bem assim. O esgoto da cidade está com problemas em vários lugares. Isso porque os moradores jogam o lixo no lugar errado. E é cada coisa encontrada nas redes de esgoto que dá até medo. O pior é o estrago que elas causam. Às vezes a gente tá lá dentro de casa e a gente tá sentindo o cheiro de esgoto que tá voltando. Então é alguma coisa que tá atrapalhando a descer e a limpar. Estava demorando muito de descer as águas. Aí a gente chamou. A gente contratou uma limpadora pra limpar a fossa. E mesmo assim não adiantou. Ele falou que precisava passar aqui na rua pra dar uma aliviada aqui no esgoto. O esgoto começou a subir. Aquele cheiro como que foi? Foi muito ruim. Muito desagradável. A gente tá mudando pra essa casa nova agora e aconteceu isso. Segundo a Samar, empresa responsável pelas manutenções, em Aracatuba, no mês de janeiro, cerca de 362 limpezas foram feitas nas redes de esgoto da cidade. Uma média de 11 atendimentos por dia. Houve uma incidência maior. Houve um acréscimo do número de obstruções em janeiro, em relação a janeiro do ano passado, em torno de 5%. E outubro, novembro e dezembro também nós ficamos acima em relação a outubro, novembro e dezembro do ano passado. Até por conta também dessa incidência maior de chuvas e associada ao uso inadequado da rede de esgoto. São duas situações. A rede de esgoto é bastante antiga, desde que a Samar assumiu o sistema, tá fazendo as trocas aí da tubulação. Mas tem muita coisa antiga, ou seja, tubulação muito estreita. Aí somado a isso, tem o desrespeito das pessoas. A gente observou até bolinha de plástico dentro da rede de esgoto. Então o povo joga de tudo um pouco na descarga e acaba acontecendo isso. É ação e reação. Fez o descarte regular, o esgoto devolve. O problema é que acaba prejudicando, às vezes, muitas pessoas que não tem nada a ver com a história, que fazem tudo certinho. Então é muito preocupante. Essa orientação vale não só para essa tuba, como nós exemplificamos, mas como toda a região. Produto sólido deve ser descartado no lixo, no lixo comum, para evitar realmente esse tipo de problema.